Empresas que não registraram acidentes ou concessão de benefício acidentário em 2009 e 2010 vão ter redução na alíquota do seguro acidente de trabalho este ano. Os detalhes na reportagem de Daniela Almeida. Luiz Carlos dedicou 55 anos da vida à construção civil. Em localidades como Brasília e Tocantins, ergueu 241 empreendimentos, de viadutos a residenciais e shoppings. Atualmente, são oito obras em andamento. Para tocar todas elas, Luiz comanda 400 funcionários. Há dez anos, uma perda fatal. Um operário que não seguiu procedimentos de segurança morreu na construção. A responsabilidade pesou. É a derrota da surpresa, quando se fez as prevenções, se tomou os cuidados, da surpresa que mostra uma coisa fundamental em segurança de trabalho. que é o cuidar sempre e a todo instante, cada ponto. Porque a surpresa está sempre no atalho perseguindo a gente. Se a segurança no trabalho era uma preocupação, depois do episódio, virou uma obsessão do engenheiro, que segue à risca a legislação brasileira. No orçamento de cada obra, Luiz destina valores para a prevenção de acidentes que variam de meio a 1,5% do total do orçamento. O reconhecimento veio por meio de prêmios e da redução da alíquota do seguro acidente de trabalho pago pela empresa, que caiu de 3% para 1,7%. Não é cabível não ter-se cuidado para o acidente de trabalho ser evitado e causar danos físicos às pessoas do trabalho. Essas pessoas podem estar muito próximas, como um parente, como um empregado já de muitos anos, que você tem um afetivo maior, ou estar mais afastado, como um recém-empregado, mas é um ser humano. Como a construtora do Luiz, mais de 900 mil empresas de diversos setores vão ter redução no pagamento da alíquota do seguro acidente de trabalho neste ano. A medida beneficia empresas que não registraram nenhum tipo de acidente ou concessão de benefício acidentário em 2009 e 2010. Mais de um milhão de empresas de 1.300 atividades econômicas foram avaliadas. Na contramão das 900 mil empresas que vão ter redução na alíquota do seguro acidente de trabalho em 2013, outras 90 mil empresas vão ter aumento na contribuição. Isso porque registraram crescimento do número de acidentes de trabalho maior que a média do setor a que pertencem. E o cálculo para determinar quais são as empresas beneficiadas e as penalizadas se baseia no histórico de acidentes nos últimos dois anos. O cálculo do fator acidentário de prevenção leva em conta o número de acidentes ocorridos numa empresa. Por meio deste índice, o Ministério da Previdência Social pode conceder desconto ou aumentar o imposto devido pela firma. Quanto menor a acidentalidade, menor é o seu FAP calculado. Este FAP multiplicado pela alíquota rádica é de 1, 2 ou 3%, então provocará uma redução nessa alíquota. No caminho inverso, quanto maior a acidentalidade, maior é o FAP calculado e aí então aplicado sobre a alíquota rádica vai fazer aumentar essa alíquota, ou seja, aumenta a contribuição da empresa para a formação desse seguro. No caminho inverso, quanto maior a acidentalidade, maior é a acidentalidade, maior é a acidentalidade.